Olá pra você, meu nome é Osório Cristóvão e a gente já está arrumando a bagunça para o nosso Café Concerto. Esta é a nota de programa do espetáculo que você irá assistir neste final de semana aqui no Teatro Minas, a ópera do malandro. Bom, é até difícil falar sobre o autor desse espetáculo, né? Dono de Olhos Azuis Intensos e um dos principais nomes da música popular brasileira, Chico Buarque, além de 37 discos de estúdio, escreveu 5 peças de teatro musical, todas durante o regime militar que durou de 1964 até 1985. A primeira foi Roda Viva, de 1968, a segunda foi Calabar, O Elogio da Traição, de 1973, a terceira foi Gota d'Água, de 1975, aí vem a ópera do malandro de 78 e, por último, o grande circo místico de 1983. Tirando essa última, que já era um momento de transição para a redemocratização, todas as outras sofreram com a forte censura da época e vários tipos de retaliações. Por exemplo, em Roda Viva, 20 pessoas invadiram o teatro, queimaram parte do cenário e agrediram o elenco. Em Calabar, um censor proibiu o nome Calabar e proibiu que a proibição fosse divulgada. E em Gota d'Água e na ópera do malandro, várias letras tiveram que ser alteradas. A primeira montagem da ópera do malandro foi estreada no Teatro Ginásio, na cidade de Rio de Janeiro. A peça se passa na década de 40, durante o Estado Novo da Era Vargas, ou seja, uma ditadura de direita populista extremamente autoritária e centralizadora que foi instaurada a partir da mentira que haveria um golpe comunista. Te lembra alguma coisa? Basicamente, a história gira em torno da relação amorosa entre Terezinha e Max. A Terezinha era filha do empresário cafetão Duran e de sua mulher, ex-prostituta e agora cafetina, Vitória. E Max era um capitão da marinha, mas que também era contrabandista. Nesse rolo todo, temos polícia corrupta, traições, vinganças, gravidez, casamento e ufa. Um final feliz com vários trechos de óperas famosas de Giuseppe Verde, Richard Wagner e Jorge Bize. Com certeza você irá reconhecer algumas dessas músicas. Para escrever essa peça, Chico teve duas grandes influências. A primeira foi The Beggar's Opera, ou a ópera do mendígulo do compositor John Gay, de 1728. E a segunda foi The Drei Groschenoppa, ou a ópera dos Três Vinténs, escrita por Bertolt Brecht com música de Kurt Weill, de 1928. As três óperas têm personagens e enredos bem parecidos, mudando apenas os contextos e panos de fundo. Agora, hashtag fica a dica. Quando você vier assistir, venha pensando, o que é esse conceito de malandro, que no nosso idioma tem sentidos tão diversos, indo da superação de adversidades até a criminalidade. E, depois da ópera, tente pensar quem é o malandro dela. Siga os perfis da Companhia Minas para saber mais das novidades e um ótimo espetáculo. Tchau! Tchau!